Tal é a paz De aquele que se entregou por mim Tal é a paz que já me faz do coração Tal é o amor que só me faz agradecer E adorar e rezar só em bendição De aquele que se entregou por mim Glória, eu sempre canto Glória, eu sempre canto Glória de Senhor Glória, eu sempre canto Glória, eu sempre canto Glória de Senhor Tal é a paz que já me invade o coração Tal é o amor que só me faz agradecer E adorar e relaxar e benditar Aquele que se entregou por mim Tal é a paz que já me invade o coração Tal é o amor que só me faz agradecer E adorar e relaxar e benditar Aquele que se entregou por mim Glória, glória Na sempre, sempre glória a Ti, Senhor Glória, glória Na sempre, sempre glória a Ti, Senhor Glória, glória Na sempre, sempre glória a Ti, Senhor Glória, glória Na sempre, sempre glória a Ti, Senhor 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 Amém.